O trecho da BR-040 que liga Brasília a Jus de Fora, em Minas Gerais, completou um ano sob a administração da iniciativa privada. Os mais de 900 quilômetros da rodovia ganharam melhorias na pavimentação e na sinalização, assim como postos de atendimento aos motoristas, equipados com sanitários, guinchos e ambulâncias. Atualmente, quase 10 mil quilômetros de rodovias federais estão sob cuidados de empresas privadas. Saiba mais sobre as concessões de estradas em todo o Brasil às 19h30 no NBR Notícias. Música